O sol, vê se não esquece, que me ilumina, preciso de você aqui, tá bonito O sol, vê se enriquece, na minha ilumina, só você me faz sorrir, tá bonito E quando você vem, fica demais tranquilo, tranquilo E assim seja bem, que o seu grande é meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se destrae, e quem fica ficou, e foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se destrae, e quem fica ficou, e foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se destrae, e quem fica ficou, e foi, vai